Hora de começarmos a falar de Big Brother Brasil. Hoje nós vamos ter que fazer em dois capítulos, porque de ontem pra hoje, do final de semana pra hoje, mudou tudo. A falta arrebentou com a gente, né? Mudou tudo. Mudou tudo, sabe? Eu acho que, assim, quando fica de madrugada, todo mundo dorme, alguém vai lá com aquele treco de defumação, faz na casa inteira. Quando eles acordam, são outras pessoas. Tá todo mundo diferente. Eles esperaram aquele arzinho dormindo. Exatamente. Boas vibrações, aquela coisa toda e pronto. Gente, final de semana ferveu, ferveu, veio. Quase que teve cancelamento. Foi por um triz, na verdade. Não sei se esse cancelamento ainda vai acontecer, porque como a gente tá dizendo pra vocês, as coisas mudaram radicalmente da água pro vinho, né? Da madrugada pra hoje de manhã. Mas é assim. Começou com aquela história de todo mundo deixar o Davi sozinho, né? O pessoal protestou, falou que não foi bem assim, não sei o quê. Mas depois, quando se conseguiu o vídeo por inteiro, aí se viu que era isso mesmo. Não tinha desculpa, né? Ah, esse vídeo, ele deu muito o que falar. Porque primeiro que chegou pra gente, até pra imprensa, o Davi, ele já estava no sofá, né? E o pessoal começa a sair um por um. Olha a cara do menino. Olha a cara do menino. Então, não deu pra disfarçar realmente. E o Iggy fez uma cronometragem do tempo que cada um levou, ou seja, o tempo que se levou pra esvaziar a ala e o jardim. E eles chegaram a uma contagem de 2 minutos e 33 segundos. De 2 minutos e 33 segundos. De 2 minutos e 33 a 2 minutos e 35 minutos. Ou seja, pintou o Davi, sumiu todo mundo. E isso gerou uma indignação, mas tão grande, tão grande, tão grande, que as redes sociais incendiaram, na verdade. Todo mundo ficou constrangido, revoltado, indignado, botou textão. Também botei textão lá, sabe? Porque não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Quando foi à noite, no Big Brother mesmo, eles colocaram um vídeo mais completo, né? O completo, na verdade, onde o Davi aparece chegando e sentando. Só que essa foi a terceira vez que ele tinha ido. Então, começaram a falar, não foi bem assim, ele ainda bateu um papinho com alguém, não foi desse jeito, ninguém abandonou ele lá, não. Um maior abandonado como esse, eu nunca vi. Só o Lucas na edição lá do 21. Ali aconteceu também uma coisa muito parecida. Aí, a emissora mostrou completo, ele vem uma vez, ele vem duas vezes. Na terceira, quando ele volta e já aparece ele entrando e sentando, 40 segundos foi o que o Rodriguinho levou pra cair fora. Ele foi o primeiro que caiu fora. E aí foi todo mundo, né? Aí, na sequência, foi a Vanessa, depois foi outro, depois chegou a Yasmin e o Lucas, se eu não me engano. O Michel, na verdade, o Lucas foi o único que acabou ficando lá. Então, foi uma coisa relâmpago. E outra, eu acho que dava pra ver claramente, ao invés das três aparições do Davi explicarem ou absolverem o que eles fizeram, pelo contrário, a gente via ali a tentativa dele de furar o bloqueio e conseguir conversar com o povo e ele não conseguia. Então, se deram um centavo de palavras com ele sobre comida, né? Porque ele foi lá e perguntou, calculou, voltou. E só na última vez que ele tenta, na terceira vez, sabe o espalha-rodinha? Foi isso o que aconteceu e foi triste demais. Mesmo porque a expressão do Davi não escondia o desapontamento.